Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje é domingo de eleições, tempo com chuva. Vamos aproveitar para mostrar alguns pontos turísticos da cidade. Estamos no seminário Nossa Senhora Aparecida e vamos voltar agora pela Avenida Brasil mostrando alguns monumentos da cidade. Mais um ponto turístico de Passo Fundo no trevo, na saída para Ernestina, Carazinho, a caravela, o monumento da caravela. Lions Clube de Passo Fundo também tem a sua presença no trevo. Muitos desconhecem, mas aquele monumento que está ali atrás foi um dia um bebedouro de cavalos, água para os cavalos. Na época em que o Passo Fundo ainda era a passagem de tropeiros carregando as mulas e os mantimentos para São Paulo. Um monumento que remete às missões. Portanto, um monumento católico que remete às missões. Esse fica no bairro Boqueirão, na Avenida Brasil. Monumento em frente à Igreja São Vicente, no Boqueirão. Também um monumento católico remetendo às missões. Este é um monumento em homenagem às mães. Aqui é considerada a Praça da Mãe. Alguns chamam Praça da Mãe Preta por ficar muito próximo ao chafariz da Mãe Preta que fica a duas quadras daqui. Mas é a Praça da Mãe. Estamos aqui vendo como ela está bem conservada e o muro atrás com um belo grafite enfeitando a nossa cidade. Monumento ao Teixeirinha. Um cantor da música regional gaúcha. Da música gaúcha. Ele é um cidadão que nasceu em volante mas viveu grande parte de sua vida em Passo Fundo. Ali, logo onde está aquele shopping era onde o Teixeirinha mantinha a sua casa com um espaço de tiro ao alvo. Isso há muito tempo atrás. Teixeirinha é um ícone da música gaúcha e aqui tem uma homenagem a ele. Outro símbolo de nossa cidade na época em que tínhamos trens de passageiros, trens de carga. A aviação férrea do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o poder econômico eliminou esse meio de transporte do sul do país. Já dentro da gare, da estação férrea aqui era o terminal de passageiros o terminal da estação férrea de Passo Fundo antigamente. Esse espaço é muito importante na minha vida e lembra muito o meu avô Olmiro Olmiro Lara. Hoje o espaço da gare foi todo reformado e em frente onde eram os trilhos do trem e o espaço de manobras dos trens virou o Parque da Gare. Um parque muito bonito atualmente muito importante para o espaço de lazer na cidade. aqui estamos então na gare da estação ferroviária da litiga estação ferroviária de Passo Fundo. Um abraço a todos bons treinos! E aí